I want my vacations in hell That's fun on their line, on their ground Desde pequeno sabe o que é isso No fio da navalha brincar No precipício a vida E a morte escolha seu troféu Muito além do sol, muito além do bem Muito além do céu, muito além Muito além do sol, muito além do bem Muito além do céu Muito além do sol, muito além do bem Muito além do céu